Música Eu te recebi um cartão da então prefeita de contagem, Marília Campos, que diz o seguinte Caro Luiz Santana, impossibilitária de comparecer ao lançamento do livro As Dois do Mundo Durante a Bienal Internacional do livro, agradeço por presentear-me com exemplar desse belíssimo trabalho E pela gentil dedicatória, abraço fraterno, Marília Campos Então ela me enviou esse cartão de honra mérito pelo lançamento do livro Logo após, recebi também do reitor da faculdade da Universidade de Formiga Esse cartão, o reitor atual lá é Marco Antônio de Souza Leão Então ele escreveu isso aqui, a reitoria do centro de estado de Formiga Agradece pelo exemplar do livro As Dois do Mundo Poesias, poemas, crônicas e contas E parabeniza pela sua publicação Marco Antônio de Souza Leão, reitor Então, o reitorio Marco Antônio, além disso, ele ainda fez a divulgação para mim na cidade de Formiga No jornal que circulava lá na época Em seguida, ainda com o livro As Dois do Mundo Eu participei de um jornal que eu trabalhava lá na Escola do Cardoso O diretor lá chamava Alberto E tinha um jornal lá chamado O Grito Que falava de assuntos que aconteciam na região de Nova Pontagem Inclusive dos professores, dos alunos Nós tivemos lá um trabalho da Escola de Cima das Dois do Mundo Que era o livro da época Então, saiu aqui, no jornal As Dois do Mundo O jornal do livro, de contribuindo E aqui embaixo eles colocaram os poemas do livro As Dois do Mundo Que eu gostaria de ler para vocês Chama-se o Topo O Topo é o local mais alto que a gente quer chegar A gente aproxima Eu acho até que é para Deus Mas a gente consegue aproximar Então, eu gostaria de ler para vocês o poema Subir bem que isto Queria ouvir Saber dos casos Na casa ver Quem sabe um outro Ou uma outra Me ensina o saber Quem sabe a vida Então, esse poema Foi muito lido pelos alunos na época E eles me homenagearam lá em Nova Contagem No Colégio Municipal Apo Cardoso Em 2015, eu tive a honra De publicar, através da mesma editora Esse livro aqui, ó Sonhos de Ícaros Em 15 de... Justamente em 15 de maio de 2015 Esse livro foi publicado Na 28ª Feira de Arte de São Paulo E naquela época Estava sendo homenageado O Cavaleiro de Sertão, né Ou então, é... Escritor, lei e poeta Ariano Villar Suassuna Ele era homenageado da época E o meu livro foi lançado Na mesma época que ele foi elogiado Ele foi homenageado Pela Ferreira de Grupo de Reversão E pela 28ª Feira de Arte de São Paulo Logo em seguida Eu recebi também Alguns cartões de honra ao médico Do livro Sonhos de Ícaros Que é esse aqui, ó É... Do governador Atual do Estado de Minas Gerais Fernando Bimentel Ele escreve o seguinte Prezado senhor Luiz de Freire de Santana Agradeço a remessa do livro Sonhos de Ícaros E a gentil dedicatória Cumprimentando Com voz de sucesso a obra Cordialmente Fernando Bimentel Eu agradeço Muitíssimo, né De ter a honra De ter recebido Do governador Do Estado de Minas Gerais Um cartão de honra ao médico Pela publicação De Sons de Ícaros Que é um romance Um romance Que hoje Ele está Concorrendo O prêmio Machado de Assis Na Na Biblioteca Na São Paulo De Rio de Janeiro Com o curso Ok, gente Agora Se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like E se inscreva No canal Que eu Com certeza Vou postar Outros vídeos Outros trabalhos Meus Como escritor E Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Deixe seu like